Ah, ô, amado! Sejam bem-vindos aqui, né? E eu quero falar pra vocês que quando a gente... Eu, pelo menos, quando eu entro no avião, né? Eu gosto de conhecer quem vai me levar. E é sempre bom saber que eu tô indo nessa viagem e que essa pessoa, ela é capacitada pra me ajudar a chegar no meu objetivo. E nem sempre eu preciso de avião, né? Eu tenho navio, tenho ônibus, tenho carro, tenho moto, tenho muitas outras opções. Às vezes eu posso demorar um pouquinho mais, né? Como eu posso ir mais rápida. Mas depende do veículo que eu vou escolher e se a pessoa que está conduzindo o veículo é, de fato, preparada pra isso. Então, eu venho me apresentar pra você, né? E aí você vê, depois de tudo que eu colocar aqui, né? Se sente a segurança pra eu conseguir te orientar, te direcionar a o que você tá procurando aqui, né? Então, eu tô aqui nessa existência como uma mãe Martinelli, mulher-mãe, né? Mulher-esposa-mãe de três preciosidades, duas meninas e um menino. Tive dois casamentos. O meu segundo casamento, eu reencontrei, né? Nessa vida, o meu marido maravilhoso, Luciano. E aí, tinha a Tainá e nasceu Lorena e Kaique. Todos com seis anos de diferença ainda. O meu primeiro casamento, ele não foi muito bem sucedido, né? Eu não tava preparada, não me sentia segura. Não me sentia feliz, não me sentia realizada como mulher, né? Então, foi então que eu me divorciei com dois anos de casado. E a Tainá, ainda bebê, né? Fui morar com ela em outra cidade. Meu pai, nessa época, foi minha força, foi meu pilar nesse momento da minha vida. Me auxiliou no que eu precisava, me acolheu. E eu fiz muitas coisas que eu tive vontade, né? Mas eu tava com a Tainá, então eu tinha ela na escola. E aos finais de semana, né? Eu saía pra me divertir com ela. Eu me permiti conhecer meus próprios limites, né? E uma coisa que eu acho muito legal, eu achei que eu nunca mais fosse ter filho. Nunca mais fosse casar. Eu tava desacreditada, né? Mas, como eu aprendi, né? Que no coração a gente não manda é nada, né? Eu conheci o Luciano e ele tornou meu melhor amigo, né? Mas melhor amigo mesmo, por um tempo. A gente era muito confidente, muito amigo, companheiro um do outro. Depois de algum tempo, foi surgindo aquele interesse, né? E hoje nós estamos juntos há 12 anos. E eu casei. E eu tive filhos novamente. E eu já alterei, né? Todo o contexto. Já comecei a falar aqui do meu casamento. Mas vamos voltar um pouquinho. Pra que vocês possam entender um pouquinho. Eu nasci no Brasil, em Campinas. Uma cidadezinha do interior de São Paulo. Nos anos 80. Desde muito cedo, gente. Eu sempre tive muito contato com a espiritualidade. Eu mesma via muita coisa. Eu tive uma avó maravilhosa que me mostrava e ensinava aquilo que muitos achavam besteira, loucura. Minha avó Isabel amava as plantas. E ela sempre falava dos seres que viviam nas plantas, né? Das fadinhas, dos gnomos, dos duendes. E eu pequena já me identificava muito com tudo isso. Com esses seres que hoje eu sei que são os elementais da natureza. E com o passar dos anos, né? Eu ia aprendendo, sentindo o plano espiritual. Eu ouvia. Mas eu não sabia exatamente o que era. Muitos eu denominava como anjos, né? E outros nem tão anjos assim. E com menos de 10 anos, eu decidi ler um livro sobre o Ica. E esse universo todo. E eu não parei mais. Busquei muitos livros, religiões, entender tudo o que eu sentia ao meu redor, sabe? Passei da Uca pro taoísmo, budismo, evangélica, espiritismo, Umbanda. E agora, saindo desse contexto religioso, né? Eu me sinto mais presente no xamanismo. E em todo esse tempo, né? Eu fiz publicidade. Eu expandia muito o arquétipo criativo, né? Pois eu gosto muito de criar, desenvolver. Eu usava muito a intuição. Eu trabalhei muito com eventos. Eventos universitários. Shows em grandes locais, né? E muitas vezes errei, gente. Deu ruim demais, né? Porém, outras deram tão certo que apagavam tudo aquilo que havia sido ruim. Claro que nessa época, eu era muito imatura. Eu não media as consequências. Eu só queria ir em frente sempre, sempre, sempre. Como uma boa ariana, com acendente em ares. Às vezes fica batendo a cabeça na parede, né? Mas eu acreditava que ia acontecer, né? Quando o desejo era verdadeiro, tinha que acontecer. E também eu adorava esportes, né? Muitos esportes radicais, luta. Adorava ou não? Adoro, né? Gosto bastante ainda. A maioria tinha que ser muito próxima à natureza. Me sentia corajosa quando tinha a natureza por perto. Sentia que algo ali me despertava um sentimento, assim, selvagem, original, ancestral. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe era sempre dar oportunidade, né? Tentar fazer as coisas. Pois só quando eu tentava fazer alguma coisa, eu ia saber se dava certo ou não. Então, minha vida toda foi assim. Ela falava sempre assim, vai, tenta. Só assim você vai saber. Mas a minha vida me levou pra um caminho diferente, que eu permiti. Comecei a trabalhar no meio bancário. Representava muitas instituições financeiras, né? Fiquei por 15 anos nessa área, bem meio business mesmo. Me afastei do que eu era. Foquei no material. Naquilo que eu podia ter. 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 Sempre ter, né? Fiz inúmeros cursos sobre desenvolvimento financeiro, né? E a cada meta batida, eu aumentava mais, mais e mais, até chegar a mais de um milhão de vendas por mês. Receber reconhecimentos, ir pra eventos, né? Então, assim, de uma pessoa que tava conectada com a natureza, queria estar perto da natureza, de repente eu virei uma moça de negócios, né? Muito louca, muito frenética, muito imparável. Eu e minha família, a gente viajava, tinha um carro bem caro, roupas caras, criança, em período integral, nas melhores escolas. Tudo que alguém deseja, né? Só que não. Mesmo assim, eu nunca tava bem. Buscava preencher esse vazio, sabe? Trabalhando cada vez mais, 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 mais. Eu não ficava com as minhas filhas. Eu não tinha momento de namoro com meu marido. Até nas viagens que fazíamos, eu não largava o celular. Nunca parava. Eu chegava, assim, o momento de acordar no meio da noite pra ir pro computador escrever projetos, de como ganhar mais, como bater mais a meta, né? Reuniões eram feitas aos domingos. E sempre aquela sensação de tristeza, ansiedade, ansiedade louca, sabe? Culpa, insatisfação. Achava que ia ser suprido isso uma hora, mas não. Foi quando eu fiquei muito mal emocionalmente. E eu precisei buscar ajuda. E isso pra mim, naquela época, era assim, como assim eu preciso de ajuda, né? Eu lembro que eu optei pela terapia holística, mesmo não sabendo o que era exatamente. Então, aí você já vê, assim, que a espiritualidade já tava me levando pra esse caminho. Uma amiga que confio muito disse que tinha uma pessoa que podia me ajudar. E confesso que eu só fui, porque ela compartilhou o que passou na vida dela e que conseguiu dar um up. E eu falei, tá, tudo bem, vai. Eu fui meio desconfiada, assim, mas eu fui. E eu mal sabia que, naquele momento, tudo ia mudar. Aí, chegando lá, tinha uma musiquinha esquisita, sabe? Assim, uns incensos, uns apetrechos esquisitos que eu falava, tá, que isso, né? Ele conversou um pouquinho comigo e me disse pra deitar uma maca, fechar os olhos. Eu falei, ah, vou ter que fechar os olhos. Vou ter que entregar o meu controle pra alguém, né? Como assim? E aí, ele fez uma oração, né? E colocou as mãos afastadas, direcionadas em mim. Cantava, jogava uns sprayzinhos cheirosos, balbuciava. E, gente, eu comecei a passar muito mal. Comecei a sentir um enjoo tremendo. Eu tossia e eu vomitei. Passei muito mal. Foi vergonha total. E ele, todo calmo, lá, Gilson, me disse que aquilo era limpeza e que eu tava colocando pra fora o que tava preso dentro de mim. Aí, eu saí de lá com outra sessão agendada. Falei, caraca, né? Eu tenho que tirar essa zinhaca de dentro de mim. E nessa segunda sessão, eu dormi profundamente. Foi aí que a mágica aconteceu. Quando eu dormi, eu me encontrei com seres que eram os mesmos que eu via quando era criança. E lembro que um deles me disse, agora você começa a entrar no caminho da sua vida. E eu fui novamente. E a cada vez que eu ia, me ensinavam algo. Eu me encantava com essa maneira de tratar outra pessoa. Eu me sentia cada dia melhor, bem. E eu nem tomei remédio. Eu pensava, como assim? Eu não tomei remédio, nada? E como assim eu tô bem? Né? Mas teve um problema no meio do caminho. Né? Eu começava a trabalhar. Mas pensava em tudo aquilo que tava aprendendo sobre essa espiritualidade. Eu ficava mais empolgada por esses assuntos, né? E aí eu falei, vou conciliar os dois. Por que que eu não podia trabalhar e também fazer cursos pra entender melhor tudo isso? Né? Isso que faz... Isso que tava começando a fazer algo esquisitinho dentro de mim, meu coração bater mais forte, né? E eu comecei minha trajetória. Fiz primeiro um curso de reiki xamânico. Depois apometria xamânica, mesa radiônica, aromaterapia, florais, plantas de poder, comandos quânticos e por aí foi. E aí eu pensava, tá, tudo bem, legal, sabe? Tava expandindo. Mas pra que que eu tô fazendo isso tudo? O que que eu vou fazer com essa informação, com tudo isso que tá me vindo? E um dia no trabalho, eu olhei pra minha equipe e senti cada um deles. Pela primeira vez eu vi cada um deles como pessoas e não máquina de fazer dinheiro pra mim. É, gente, eu tinha essa concepção, né? Então, ainda bem que a gente pode mudar, né? E me veio uma pergunta. Como eu posso expandir eles, essa equipe minha, né? Que tá comigo como humanos, ajudar o desenvolvimento de cada um deles e eles sentirem essa transformação? E aí eu agendei um treinamento com eles, eu sempre dava esses treinamentos, assim. Nesse dia foi incrível, fiz várias dinâmicas, mas sobre cada um deles. O que sentiam, como viam a vida, o que queriam de fato, como podiam conquistar o que desejavam como seres humanos e foi lindo. Na semana seguinte, foi muito louca a mudança. A harmonia, o equilíbrio que tava em presa, tudo fluía, né? Todos estavam diferentes, leves, felizes, menos tensos, menos ansiosos. Aqui eu falei, eu preciso fazer mais. Foi nesse momento que percebi que não fazia sentido mais nenhum eu estar fazendo o que eu tava fazendo. Meu marido, né, o Luciano, ele sempre foi muito observador, mais calado, né? Ele já tava sentindo os meus passos e a gente sentou, conversou e foi quando a gente decidiu que a gente ia dar uma guinada total na nossa vida. Eu aprofundei mais nos estudos enquanto ele tava lá na empresa e eu ia cada vez menos pra empresa. Eu tava aprendendo, meditando, recebendo muitas informações, muitos blocos de informações, mensagens, símbolos. E comecei a atender. Desde o início sempre foi online, sempre fiz online e a cada dia mais pessoas me chamavam pra agendar atendimentos. Tinha um chamado enorme pra começar a repassar tudo aquilo que eu tinha aprendido e foi quando me veio a técnica, a primeira técnica, que é a técnica 1, 2, 3, respirar no agora e agradecer, que eu resolvi iniciar a jornada como professora facilitadora nessa área. Fiz um curso com o Amit Goswami e foi quando me deu um boom, assim, sabe, sobre tudo ao meu redor. A cada momento eu organizava um curso e repassava o que aprendia, né? Eu fazia aquilo que tava com ressonância com o meu coração pra auxiliar o outro. E entre o atendimento e cursos eu me encontrava mais ainda. E alguns anos atrás, eu e meu marido, a gente decidiu fechar essa empresa, encerrar tudo com a empresa, iniciar uma etapa diferente, né? A intenção de estar mais próxima à natureza e poder também ter uma vida com maior sentido, nem que fosse por um momento. E acabamos nos mudando pra Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E lá tivemos experiências incríveis como pessoas, família e ser humano. E aí foi quando eu engravidei novamente. Gente, esse nenê comigo, eu já o conhecia, mas também sentia muitas dores no corpo. De cabeça, mijou constante, uma dor intensa. Foi bem desafiador pra mim fisicamente. Os médicos não entendiam o que podia ser, né? E minha médica me disse, olha, se você puder ir pra São Paulo, lá tem especialistas que vão poder te ajudar. Aí, mais uma vez, eu e meu marido, um olhou pra cara do outro e falou, olha, tá na hora de mudar de novo, né? E preparamos a mudança em meio à pandemia. Tinha que ser tudo muito rápido pra que eu pudesse viajar de avião com o tempo que eu tava de gravidez. Tudo feito com muita dor no coração. A gente deixou aquele paraíso pra retornar a São Paulo e entender o que tava acontecendo. E chegamos alguns dias antes do Natal. Na semana seguinte, eu já comecei a passar muito mal mesmo, a ponto de ser internada. E foi aí que tudo começou. Mais uma experiência fantástica na minha vida. Eu saía do hospital, passava mal, retornava. Minha pressão subia demais e, por precaução, acharam que vamos internar essa mulher até o bebê nascer. E era muito louco, gente, porque eu ouvia o Kaique, né? Esse é o nome do meu pequeno. E ele escolheu, ainda no meu ventre, porque a gente conversava muito, que nem eu disse pra vocês aqui. Então, no meu campo mental, ele me dizia que ele queria vir logo. Eu queria ir logo. Eu falava, não, peraí, espera aí. E eu fui internada pra que no dia seguinte eu pudesse realizar um exame, né? Mais profundo, pra entender o que tava acontecendo comigo. E no momento desse exame, a médica parou tudo. Ligou pros paramédicos e disse que precisava me buscar. Olha, ligou e falou, olha, vem buscar agora ela. Urgente. Naquele momento, eu tive que entrar numa cesárea. Achei tudo muito esquisito, porque eu tava me sentindo bem, né? Pra aquele desespero todo. Os médicos me levaram e me disseram que o batimento cardíaco do bebê tava caindo. Foi tudo muito rápido. Fui na sala de cirurgia, me aplicaram anestesia. Mas assim, gente, foi muito rápido mesmo. Eu olhava em volta, parecia ter umas 20 pessoas de branco do meu lado. Tanto que segurei uma moça que tava assim, né, comigo. Eu falei, pra que tanta gente assim? E eles aplicaram a anestesia e me perguntavam se eu tava sentindo a perna, né? Que eu acho que foi a raque. E eu dizia, sim, tô sentindo ainda. Aí eles aplicavam novamente. Eu falei, ainda tô sentindo. Foi quando o médico, o cirurgião, disse pra outra médica que se a gente não tirasse o bebê naquele momento, eu e ele estaríamos correndo muito risco. Muito risco e poderia acontecer alguma coisa pior. E aí eu virei pro médico e falei assim, eu acho que a anestesia pegou porque eu não tô sentindo mais nada. E é mentirinha. Porque eu senti. A anestesia não pegou. Eu senti cada corte, cada mexida, cada puxada. Até que na intensidade dessa dor, quando retiraram o meu pequenininho e eu ouvi, ele tá bem, eu desmaiei, eu fui embora. Eu me senti, eu me vi morrendo, eu senti o meu corpo físico morrendo. E vi meu corpo deitado. E tudo aquilo, né? Que tava do outro lado do pano, vi os médicos, os auxiliares, vi os equipamentos, vi a sala de cirurgia, toda de cima. E em um segundo, eu já tava em outro local. Que eu sabia que não era terreno. Vi alguns seres se aproximarem, né? E um deles eu já conhecia, o mentor que me acompanha. E aí eu pensei, falei, eu morri. Eu tô morta, nem conheci a carinha do meu filho. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma paz enorme. Uma paz que eu não consigo explicar. Misturada com uma plenitude, um amor, um acolhimento, uma serenidade, uma calmaria. E o mentor que me acompanha, conversou comigo. E ao final, ele disse pra mim, você precisa voltar. Foi como se meu corpo físico tivesse assim, me puxado, né? Eu acordei respirando assim, profundamente, com os médicos em cima de mim, assim, com os olhos tudo arregalados. Eles levaram um susto. E tinha outros médicos finalizando os pontos da cesárea. E outras pessoas, assim, né? Com oxigênio, tudo. Eu lembro que um deles virou e disse, ela voltou, estabilizou. Eu fui encaminhada pra UTI. Eu fiquei lá por alguns dias, né? Fui pra sala de recuperação. Saio do hospital sem o meu pequeno, né? Nos braços. Todos os dias eu ia lá, tirava leite, né? Tem um banco de leite pra ele poder se alimentar. Porque eu tava, né? Com leite, mesmo com pouquinho, né? Tempo. Ele ainda tinha quase três meses aí pra... Pra nascer. E meu leite veio, desceu. E eu conseguia amamentar ele, né? Através da sonda. E a partir disso, a minha visão, audição, intuição mudou muito. Essa experiência de quase-morte pra mim mudou muito. Minha maneira de encarar completamente o mundo e a vida que a gente vive, né? E eu percebi que a gente busca a felicidade de uma maneira errada, né? É muito mais simples do que a gente pensa que é. Sentindo no coração, né? Essa puxada que eu tenho pro xamanismo. E sempre de maneira muito natural e intuitiva, né? Eu fui levada a outros cursos, como Pierre Stalker e Gabriel Ossian. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando mesmo. Junto ao plano espiritual, também eu recebi e materializei uma técnica de mesa radiônica com a xamânica dentro da egrégora da Grande Mãe, onde há o encontro da radiestesia, mas deixa livre a intuição, o coração trabalhar. Bem, recebi símbolos sagrados que foram distribuídos em dois cursos, sendo o rei que estelar, mãe e Maria. E o rei que xamânico, grande mãe, com 13 símbolos de força e proteção. E hoje atendo com o meu tambor, deixando toda a espiritualidade conduzir e curar através de mim nos processos de mentoria. Não tento mais controlar, racionalizar. Eu senti o quanto é incrível o amor que eles emanam. Vejo que nós, como seres humanos, nós dificultamos, nós sabotamos a nossa própria felicidade. Esquecemos de viver, né? O olhar curioso da criança pela vida. Deixamos nos envolver pela falsa sensação de liberdade, satisfação, que já começa a ser implantado na gente desde que nós estamos no útero. e nós vivemos correndo atrás de algo que nem sempre sabemos o que é. E trazemos para as nossas vidas a depressão e a ansiedade. Vemos isso como normalidade, né? Caramba, a gente vê as doenças do corpo físico como normalidade, como coisas normais. Sem perceber que são gritos da alma manifestando no corpo físico. E aí nós cultivamos sentimentos e emoções negativos ao invés de positivos. Nós alimentamos esses sentimentos como parte de nós. E vivemos dia após dia nessa angústia desenfreada por algo que não está fora, está dentro. Entendo hoje que o que é visto como missão de vida é que nós possamos aprender a nos integrar, sabe? Por completo nessa terra aqui em Pachamama. Que é ser feliz enxergando e sentindo tudo o que ela nos proporciona. Que é muito. Sabe esse olhar atento e grato a tudo que recebemos todos os dias? O sol, a chuva, o alimento, a natureza, as pessoas que nos amam. O nosso coração que bate, o ar que dá o respiro da vida. Essa integração, essa totalidade única que nos faz estar próximos com a felicidade e cumprir essa missão de vida cada vez mais. Que a gente possa estar unificado com o todo. Pois nós somos o todo. E é isso que aos poucos, cliente por cliente, aluno por aluno, que vem até mim, né? Mentorados, que buscam o que está, que é buscar o que, né? O que que tem aqui, o que eu tenho dentro de mim, né? Eu quero despertar aquilo que está, né? Me dando sono profundo. Eu preciso despertar. E é isso que eu venho fazendo na minha jornada. Tentar auxiliar com aquilo que eu vivenciei, com aquilo que eu aprendi e recebi também. Algumas ferramentas que vem através da equipe. auxiliar em se despertar de cada um. Agradeço você por estar aqui, querendo me conhecer mais. E por sentir, né? Que pode estar aqui nessa jornada comigo e com todos nós. Arro, mitakuye oyasi. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí E aí E aí E aí